Meu povo só vai Espírito Santo Tu sabes quem eu sou E mesmo assim Se importas comigo E mesmo assim Morais em mim Espírito Santo Meu povo só vai Espírito Santo Tu sabes quem eu sou E mesmo assim Se importas Se importas E mesmo assim Se importas comigo Se importas comigo E mesmo assim E mesmo assim E mesmo assim Me paguei Escreva Pra te descrever E tu és amor Tu és amor Eu nunca vou mais A te descender Espírito Santo Amigo, amigo Revolto com o chão Espírito Santo de Deus Que fará comigo Que fará comigo Que fará comigo Em todo momento Vem me conhecer Que só vai me ver Te dizer Amigo, amigo Amigo, amigo Amigo, amigo Amigo, amigo Amigo, amigo Amigo, amigo 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 É teu amigo Quando você não quer cantar É teu amigo Quando você não quer entregar É teu amigo Que tava contigo Dentro daquele quarto Essa semana Quando você falou Eu vou parar Vou desistir Vou desistir Onde a tua cidade, a sua barriga, a sua cor de luz e a sua amigina, e a sua blusa, você é um bar, você é um bar, você é um bar, o que eu, e me é um barco, 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 Sai da cadeira, sai da cadeira, sai da cadeira E uma coisa estou sentindo aqui agora Que devem mudar, devem mudar Que devem mudar, devem mudar Queda a cadeira, sai da cadeira É a cunha, ca de pode, vai Viva que não saiu da cadeira Viva que não saiu da cadeira Não é na bunda, não é na bunda Não é na bunda, não é na bunda Nesse lugar, nesse santo e eterno Que Deus está nesse lugar Nesse lugar, nesse lugar Nesse lugar, nesse santo e eterno Que Deus está nesse lugar Nesse lugar, nesse lugar O homem de branco está passeando no meio da igreja E eu estou sentindo Que Ele está pirando Pois é grande o calor Eu vejo agora Pelos olhos da fé Ele está enxugando Todas as lágrimas O homem de branco Tem as mortas na cruz Não é outro é Jesus O homem de branco Está passeando no meio Jesus vai começar Toma mais vaso e profecia Agora E eu estou sentindo Que Ele está pirando Porque Ele já está presente E está tomando vaso Ela te ouve de copo na cama Ela te ouve de copo na cama Ela te ouve de copo na cama Eu vejo Eu vejo Eu vejo Eu vejo O homem de Deus tem as caracas da cruz, o outro, o outro, não é o que tem as caracas da cruz, o outro, não é o que tem as caracas da cruz, não é o que tem a marca de pregos. Não é o outro que ressuscitou o terceiro dia, o homem de grão tem as caracas da cruz, o outro, 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 o Obrigado.